Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós estamos, sabe aonde? Em Campos de Vestentes, Tondela. Outra vez, né? Outra vez, porque nós vemos, não sei se vocês viram no vídeo passado, a gente deu um tour aqui pra mostrar como é que era, onde é que eram as fábricas, o trabalho. E hoje nós estamos com uma família aqui que veio receber a casa, né? É um apartamento, a parte de cima. São eles, eles estão com um pouquinho de vergonha de falar, mas é normal, né? E tem um outro ali fora que também tá se escondendo, filma lá ele, amor. Hoje eu não vou mostrar, né? Quem vai mostrar são as donas da casa, que são duas, três, quatro, e tem mais um nenenzinho que não tá aqui, ficou dormindo, um amor lindinho. Então nós vamos mostrar a casa pra vocês agora, eu vou junto e a gente vai mostrando, tá bem? Vamos lá. Aqui é o primeiro quarto, ele já vem combinado, temos um guarda-roupas embutido, bem gredão. Enorme! É bem grande, né? Eu acho eles muito espaçosos, olha! Ali tem uma casa de banho, né? Tem uma casa de banho meio lavável. Esse nome é de banho de chuveiro. É, nem é casa de banho. Uma casa de banho sem banho. Uma casa de necessidades. Sim. Uma casa de misericórdia, né? É. Aqui tem o esquentador também, né? Isso aqui é muito importante, gente, quando tem nas casas, porque no inverno isso aqui é agarra e esquenta muito bem a casa. Claro, não é algo que fica ligado o dia inteiro, mas esquenta e ajuda muito no inverno. Vamos voltar aqui pra... A Marisa fica pertinho da serra. É, bem pertinho da serra aqui. Ah, essa é a sala de jantar, sala de estar, barra sala de jantar. Sala da família. Muito bom, né? Nessa casa vem até um barzinho bela, né? Uma TV. Uma TV. Esse barzinho é um bar luxo. Acho uma graça. Sim. Muito fofo. E atrás dele ainda tem outro armário com de peito. Incrível. Nossa, esse é mesmo lindo, né? Esse é lindo. Tem até desenho. Porta também de madeira. É madeira maciça e cinza? Sim, não é, amor. As portas não são maciças. Esse vão ser, mas as portas são muito resistentes. Ela abre também essa aqui pra aqui, viu? É. Essa abre inteira, abre pra cá também. Casa totalmente imobiliada. Até essa armário aqui ficou junto, né? Na casa. Tem até um troféu ali pros clientes, olha. Esse aqui não é... Esse aqui é só... Esse aqui é só o ralzinho de entrada deles. Olha o tamanho. Jesus, dá pra fazer uma sala aqui, velho. É, dá pra fazer um quarto aqui, olha. Um quarto. Bem grande. Um quarto gigante. Aqui entramos na cozinha. Imobiliada também. Com os armários. Marca de lavar. Marca de lavar. Geladeira. Tem até mesa. Veio três pratos. Perfeito. Um quintalzinho aqui pra trás. Fogão. Colocada de mármore. Tudo muito bacana, né? Tudo muito cuidadinho. Tem aqui, ó. O exaustor ali em cima, ó. Bem limpinho, por sinal. E lá fora. Roupas. Uma área. Um espaço muito bacana, né? Olha isso aqui. As montanhas. Lá em cima é o caramulo. É muito famoso o caramulo aqui. Se vocês forem pesquisar, é um ponto turístico aqui muito famoso. Aqui pra acender as roupas, não é? Sim. Olha aí, ó. Então, ele mudou o nexo. Aqui dá pra colocar um lugarzinho de pôr uma máquina. Tem tudo, tem tudo. O centro de saúde é ali atrás, ó. O centro de saúde é ali atrás. Muito legal. Olha o pé de ameixa ali. Você viu o pé de ameixa ali? Sim. Ó, aqui é a Nespera que fala. Mas é a nossa ameixa do Brasil, aquela amarela. Quer continuar? Bora continuar. Vamos. Porque tem uma casa enorme, hein? Ainda tem a metade da casa pra mostrar. Vamos lá. Aqui também tem esquentador. De entrada. Do hall pra frente. Tem mais dois quartos. Um corredor com um quarto pra trás e um quarto pra trás. Um quarto pra trás. Três. Que maravilha, né? Ainda tem aqui a luz ligada. Acho que é pequenão. É que liga aqui. Aí. Aí, ó. Luzinha acesa. Já veio com luz. É só transferir. Olha o quarto do rei e da rainha. Será que vai ser? Não. Vamos lá ver. Mobiliado também. Com baú, a cama. Lindo. Com três nichos ali perfeitinhos. Isso aqui é muito legal, né? Esses nichozinhos são muito bacanas. As cortinas também. Tudo combinando. E aquecedor também. Que ela falou, né? Isso pro inverno é uma bênção. Isso é maravilhoso. Invadindo a água da outra. O outro corredor. Essa é minha cadeirinha. Quando eu vim aqui, as outras duas vezes também sentei. Agora eu sentei e não. Mas é folgada mesmo, né? Olha, já tem até um quarto. Mais um quarto. Tem a urbinaria verdinha pro meu filho. É. Nesse terceiro quartinho dele, não vai? Aqui a única coisa vai ser uma caminha, não é? Um roupeirozinho, uma coisinha assim. Mas já tem aqui também um espaço muito bom. Um quarto. São dois quartos. São três quartos. Tem como a persiana nova. É. Olha aí, ó. E agora tem a última casa de banho, né? Quem é que vai ser a demonstradora da casa de banho? Aí no meio, no quarto, temos a casa de banho cheia. Essa sim é uma casa de banho de verdade, né? Que é a rock. Olha isso. Temos uma banheira com box de vidro. Olha que legal, né? Abre, abre todo. Olha que bacana. Ali uma ducha, né? Ducha. Olha só. Muito bacana. Aí tem esse armáriozinho aqui. Deixa eu passar aqui. Olha, já tem ali até álcool do bebezinho, olha. Tem muito bem aqui. Armáriozinho. Caralho. Uma coisa que vocês têm aqui, que é uma vantagem imensa, é a janela, não é? A janela na casa de banho é tudo. Deixa eu só passar aqui. Isso. Tô meio atrapalhado aqui, mas é... Armário aqui. Tem um esquentador ali dentro também. Olha só. Muito bem. Aqui, liga aqui, será? Vamos lá ver. Se liga a luz. Eu acho. Se liga atenta lá agora. Ou é alguma coisa... Também não sei como é que é isso, mas ele tem que ligar. Liga aí, liga. Olha lá. Ainda é que liga. Muito bem, né? Era o coração das conchinhas. É, a pessoa que morava era bem... A pessoa que morava era bastante cuidadosa, né? Muito bom, o apartamento muito bacana. Lindo o apartamento. Achei um apartamento muito espaçoso. Um apartamento que eu achei, assim... Vamos apagar aqui as luzes, né? É. Isso. Achei um apartamento muito bem, assim, servido, né? Com os móveis e tudo. Nossa, mesmo. A gente sabe que não é fácil encontrar apartamentos aqui imobilados. Então, a gente sabe que não é fácil isso. E foi mesmo, assim, pra família. Aquilo que eu falo, né, gente? Eu não prometo a mobila em apartamento nenhum. Nenhum, nenhum. Mas quando aparece, é isso. E eu fico feliz porque a gente fica feliz de entregar o serviço bem feito. E fico feliz porque a família fica feliz. Porque é o mais importante. Alguém entrar e ficar feliz com aquilo que viu, né? E dizer, olha, não é mentira. Ou... A lei apresentou uma coisa... Era o vídeo que eu mostrei ou não era? É. Eu mostrei, eu fiz um vídeo do apartamento. Mostrei os detalhes de tudo pra eles antes. Pra saber se eles queriam um apartamento, né? E eles viram. Então, a intenção não é mostrar uma coisa e entregar outra. Então, né? E aqui tá a chave. E ali tá a chave. E ali tá a chave. Muito bem. Eu conto... Já assinaram o contrato. O contrato também, né? Tá o contrato. Não sei. Isso é onde? Nossa, é o contrato. Aí, assinaram o contrato. Aí, ó. Olha aí, ó. Tudo certinho, como tem que ser. Gente, é isso. É... Não sei se você tem alguma coisa pra falar. Não, agradecer pelo serviço. Exatamente. Graças a Deus, viu tudo certo. Um tempo perfeitinho. A gente tinha várias batalhas, mas tudo se encaixou e maravilhoso. É isso aí. Obrigada. Pronto, gente. Então, nós ficamos por aqui. Eu agradeço vocês. E vou pedir pra quê? Se inscreva no canal, compartilhe, ativa o sininho. E a gente vai voltar com outros vídeos, outras famílias também. Vai estar aí na descrição o link do WhatsApp pra quem quiser fazer assessoria no arrendamento. Nós temos agora algumas vagas e tal. Sabe que isso é uma coisa que precisa agendar com bastante antecedência. Então, se atendem a isso, né? Com bastante atenção que é, não é? E, às vezes, as pressas, gente, a gente não consegue apartamento. É muito difícil. Elas podem dizer que, pô, é que tá difícil arrendar apartamento aqui em Portugal. Então, quanto antes a gente começar uma busca, melhor. Né? Melhor. Os valores também não estão ajudando muito. Mas é uma coisa que, às vezes, a gente encontra aquilo que é mais em conta. E, às vezes, não. Tá um absurdo e a gente sabe que tá. Mas a gente faz o nosso trabalho que é procurar e colocar de acordo com aquilo que o cliente nos pede. Né? Alguma coisa pra falar, Cleiton? É só deixar um pormenorzinho aqui nos vídeos. Eu vou colocar aqui pra mim que eu consigo falar. Só deixar um pormenorzinho aqui que nos vídeos as pessoas têm comentado lá embaixo. Vocês não têm falado o valor dos apartamentos, pessoal. Isso é uma coisa muito pessoal de cada família, tá? Isso é uma coisa que é uma intimidade de cada família. A gente não vai aqui dizer quanto é que cada um paga nas suas contas. Não é? A única coisa que a gente diz é, mais retirado da cidade, mais barato é. Não é nada perto de 600 euros, 700 euros. Quanto mais retirado, mais barato fica. E é isso, porque sempre tem os comentários, ah, não disseram o valor. Então, assim, isso é pra privacidade da família que entrou. Não expor quem entrou. Não expor, a gente não expõe o número da casa, nem nada, nem quanto paga. Tá bem? A não ser que a pessoa diga, olha, pode falar, não tem problema nenhum. Beleza? E é isso que eu tenho pra dizer. Que as pessoas não gostam. É a mesma coisa do filmar. Não é todo mundo que gosta. Ah, você só entregou esses apartamentos? Não, gente. A gente trabalha há muito tempo com isso. Mas tem pessoas que não gostam. E a gente respeita, porque eu não tenho que obrigar ninguém a fazer vídeo, não é? Então, é isso, gente. O que o Cleito falou é muito importante. A gente só vai colocar valor quando o cliente autorizar. Ok? Pessoal, vamos ficar por aqui. Até logo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.